Questão de Direito Constitucional da UAB, Banca FGV, Exame 25, essa prova de 2018, a questão fala um pouco sobre a teoria da Constituição. A questão diz o seguinte, todos os dispositivos da Lei Y, prorrogada no ano de 1985, possuem total consonância material e formal com a Constituição de 1967, com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 1, de 69. No entanto, o Supremo Tribunal Federal, em série de recursos extraordinários, constatou que, após a atuação do Poder Constituinte Originário, que deu origem à Constituição de 1988, o artigo X da mencionada Lei Y deixou de encontrar suporte material no atual Ordem Constitucional. Sobre esse caso, segundo a posição reconhecida pela Ordem Jurídica Constitucional brasileira, sinalhe a afirmativa correta. Alternativa A. Ocorreu o fenômeno conhecido como não-recepção, que tem, por consequência, a revogação do ato normativo que não se compatibiliza materialmente com o novo parâmetro constitucional. Alternativa B. Ao declarar a inconstitucionalidade do artigo X à luz do novo parâmetro constitucional, devem ser reconhecidas os naturais efeitos retroativos ex-tunque atribuídos a tais decisões. Alternativa C. A ausência de enunciado expresso dá-se à ocorrência do fenômeno denominado desconstitucionalização, sendo que o artigo X é tido como inválido perante a nova Constituição. Alternativa D. Terá ocorrido o fenômeno da inconstitucionalidade formal superveniente, pois o artigo X constitucional perante a Constituição de 67 tornou-se inválido com o advento da Constituição de 88. Quanto ao gabarito, resposta correta para essa questão, alternativa A. Por quê? No Brasil, de acordo com a jurisprudência do STF, quando uma nova Constituição é promulgada, todas as leis anteriores que não sejam compatíveis com o novo texto constitucional são consideradas não recepcionadas, ou seja, são revogadas em vez de declaradas inconstitucionais. A alternativa B está incorreta porque a decisão não é uma declaração de inconstitucionalidade. Portanto, a discussão sobre os efeitos retroativos não se aplica. A alternativa C também está incorreta porque não ocorre o fenômeno da desconstitucionalização. Nesse caso, a norma não foi excepcionada pela nova Constituição, portanto, não é válida. E, finalmente, a alternativa D também está incorreta. Apesar da doutrina clássica apontar esse fenômeno como uma situação de inconstitucionalidade formal superveniente, a jurisprudência do STF prevalece, considerando que é o caso de não recepção. Portanto, a norma não é declarada inconstitucional, mas simplesmente ela não é recepcionada pela nova Constituição, sendo, consequentemente, revogada. Legenda por Sônia Ruberti